Apoio Cultural, Rosa Maria. Olá, Estanual Mais Esporte. Seja muito bem-vindo. O último programa de 2015. E no programa de hoje você vai conferir a virada esportiva, um projeto da Secretaria de Esporte e Lazer, que é a corrida noturna e a história de superação de um atleta de tênis de mesa paralímpico. Muitas pessoas entram no esporte como a corrida noturna para melhorar o condicionamento físico. Alguns acabam virando atletas e participando de muitos campeonatos pelo Brasil. Aqui em Umarama, a Secretaria de Esporte e Lazer realiza toda semana a corrida noturna. A nossa apresentadora, Thalita Bellini, foi conferir. Roda aí! Se o seu objetivo é se movimentar, em Umarama existem diversos projetos da Secretaria de Esportes, inclusive a corrida de rua. Ela que surgiu na Inglaterra no século XVII foi se tornando popular em toda a Europa e depois nos Estados Unidos. As corridas de rua se enquadram no conjunto de provas que formam a modalidade do atletismo e, por sua vez, é regulamentada e regida pelas instituições representantes desse esporte. No Brasil, fica a cargo da Associação Internacional de Atletismo. As corridas de rua podem apresentar distâncias que variam de 10 quilômetros até as ultramaratonas, que são de 24 horas. E a Praça Migarro Saffa já se tornou um ponto de encontro para as atividades físicas. A Secretaria de Esportes envolve várias ações durante toda a semana. E, é claro, tudo começa já na segunda-feira com a corrida de rua de 5 quilômetros. É o Esmel em Movimento tomando conta da cidade. E quem vai falar um pouquinho pra gente sobre esse projeto é o Jefferson Ferreira. Jefferson, então, quando que começou e como que começou esse projeto? Thalita, o Esmel em Movimento começou em março desse ano e, como você bem disse, caiu na boca da comunidade e as pessoas estão vindo toda segunda e quarta correr conosco o trajeto de 5 quilômetros pelas ruas e avenidas de nossa cidade. Caiu no gosto mesmo. Qualquer pessoa pode fazer? Quem não fez, nunca fez uma atividade física, de afim, pode participar? Tem algum tipo de restrição? Se a pessoa tem alguma dificuldade, a gente sempre pede para ter uma orientação médica, sim. Mas não é nada difícil, até porque durante a atividade a gente se subdivide em três grupos. Tem o pessoal que é mais experiente que vai à frente, o pessoal intermediário que tem o pessoal que caminha. Quem ainda não consegue correr os 5 quilômetros vai junto com o pessoal que caminha e gradativamente vai aumentando aí a sua energia, a sua potência, vamos dizer assim. E aí começa a concluir, então, os 5 quilômetros correndo. Então tem o momento da caminhada, o trote e a corrida mais avançada, seria isso? Isso mesmo, seria isso. E durante a semana também tem outras atividades, outros projetos? A Secretaria de Esportes hoje tem atividade de segunda a sexta na Miguel Sapa. Sempre o ponto de encontro aqui, sendo segunda e quarta, 7h30 da noite, a corrida de rua, terça e quinta, a pedalada noturna e às sextas-feiras, a zumba na praça. E qual o benefício da corrida, Jefinho? Para todas as atividades físicas que a gente desenvolve aqui pela Secretaria de Esportes na Praça Miguel Sapa, nós temos a redução do peso, o controle da pressão arterial, enfim, da circulação sanguínea. A pessoa se torna a pessoa mais disposta depois que ela começa a praticar atividade física. E você pode ver no semblante de todas as pessoas que aqui vêm, que pessoas que eram até então sedentárias e começaram a praticar atividade física são pessoas mais felizes. E quantas pessoas estão participando na média hoje? Em média, 60, 70 pessoas correndo com a gente toda segunda e quarta. O projeto começou meio tímido. Sim, começou meio tímido. Sempre é difícil você plantar uma sementinha, mas hoje, graças a Deus, como eu bem disse, as pessoas tomaram gosto, começaram a entender que atividade física faz bem para a vida, é saúde e é qualidade de vida. Então, por isso, está aí o sucesso deste projeto para a comunidade do Marão. E já está no momento da gente correr? Sim, vamos lá. E convido a vir conosco. Vamos tentar, vamos lá. Chesley, há quanto tempo que você corre? Olha, correr mesmo, de verdade, faz um ano. E por que você começou com essa corrida, com as atividades? Eu comecei com o objetivo de ter saúde, emagrecer, né? E agora, sim, vira um prazer também. E desse projeto, há quanto tempo você participa? Desde quando começou. É? Desde o primeiro dia que eles saíram, eu já fui. Está firme no projeto? Está firme. E você estava correndo antes de vir para cá? Já, já fiz 7 quilômetros hoje. E tem essa aptidão, mesmo sem o projeto, está fazendo corrida? Isso, aham. Mesmo sem o grupo, eu às vezes vou sozinha com o meu irmão. Quantos quilômetros você corre aí durante os dias? Olha, eu até então estava fazendo 5. Agora eu estou indo fazer os 10 já. Sente os benefícios já? Já, bastante. E os quilômetros que você queria eliminar, você conseguiu? Eu eliminei, quero eliminar mais. Já consegui já. Já atingiu aí. É. Tainá, você está vindo pela primeira vez na corrida. Pela primeira vez. Por que resolveu vir? Ah, é um desafio mesmo. Eu ando sempre de bike, mas correr é a primeira vez. É um desafio para ver se vai outras vezes. E já andamos aí alguns quilômetros. Isso. O que você está achando? Maravilhoso, adoro. Está difícil? Está um pouco, mas vamos lá. Cansativo. Cansativo. Na descida está da... Mas vamos pegar uma subida e a gente vai ver como é que vai ser. Jefim, já são mais de 3 quilômetros aí. É um ponto crítico da corrida? Sim, essa subidinha aqui a galera não gosta muito não. Muita gente daí começa com a caminhada. Sim, mas já tem o pessoal aqui na frente, o pessoal corre um pouquinho mais. Lá no fundo, o pessoal da caminhada já vira um pouquinho antes da subida para parar no ponto de hidratação que a gente monta para servir uma água pessoal. E tem o pessoal que participa também, né, Jefinho, que já participaram de algumas maratonas, estão se preparando para outros campeonatos. Na verdade, aqui dentro desse projeto tem iniciantes, tem pessoas que começaram a correr este ano e tem um pessoal aí que já corre de longa data. Então tem, como posso dizer, tem gente de todo nível, né? Mas ninguém, aqui ninguém é melhor do que ninguém. É tudo pelo prazer da atividade física, entendeu? Para chegar depois ao final lá na praça e poder dar um sorriso e falar, eu venci. Com certeza. Fim desse trajeto da corrida de 5 km é realmente muito puxado, um trajeto para quem começa aí, os iniciantes, muito puxado mesmo. E eu estou aqui com as irmãs gêmeas, Thaís e Tati, certo? E elas estão também participando aí desse projeto, vão falar um pouquinho para a gente. A Thaís, por incrível que pareça, já emagreceu 20 quilos, um projeto que ela começou sozinha e depois foi dando continuidade, participando aí das atividades físicas da Secretaria de Esporte. E a Tati está iniciando, é isso, Tati? Isso, está começando. Espelho da sua irmã. É, vamos ver se eu consigo. Tudo construiu com a corrida, com a corrida de rua. Isso, agora quero ver se eu continuo sendo uma corrida de rua. Tati, você também vai começar aí um projeto verão? Já começou, parou, voltou agora? Como que é? É, já comecei, parei durante várias vezes. E agora que eu terminei minha faculdade, terminei semana passada, vamos ver se eu começo a pegar firme, se eu começo a fazer mais exercícios físicos, porque eu peco bem nisso mesmo, a questão de exercício físico. Eu pratico um pouco. Agora é o momento de férias, consegue com esse horário de verão estender um pouquinho mais? Sim, agora fica mais fácil para mim, porque eu saio de férias da faculdade e daqui 15 dias de férias do serviço também, aí fica mais fácil. Tem a irmã como parceira de corrida agora? Agora tem. E o percurso, o que você achou? Eu achei legal, mas para mim, porque foi o primeiro dia, fiquei por último. Meu primeiro dia também foi bem puxado, posso confessar para você. Eu achei bem puxado. Eu não consigo muito correr, andar, você anda um pouco mais, mas correr, o que me pega mesmo é corrida. Então, eu vim andando. Mas aconselha para todo mundo a corrida? Ah, sim, pessoal que está em casa e tem disponibilidade de tempo, pode vir que é muito bom. Convido vocês, venham também para a corrida de rua de 5km da Secretaria de Esportes aqui do nosso município. E a seguir você vai conferir como é que foi a virada esportiva. Teve gente que passou a noite para jogar o futsal. E a seguir você vai conferir como é que foi a virada 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 é que foi Obrigado.